...muito mais com essas novas propostas, mais complexas, então, a ideia é o seguinte, a ideia é que a versão final, a especificação final, 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 é publicada em 2012. Já dá pra usar hoje, especificamente você estará com o consumidor e não com o mercado cooperativo. Dá pra usar já hoje. Você vai ouvir um dado de 2022, ignore esse dado. É o dado oficial quando dois browsers implementam a especificação inteira. Até hoje, nenhum browser implementou em 4.01 inteiro. Então, o dado importante de quando vai realmente estar tido em qualquer lugar é em 2012, já dá pra mexer. E se você tem usuários que usam a aplicação móvel, já mexe. Porque onde você tem a maior concentração de browsers capaz de usar os elementos, está no browsers. Mais perguntas? Deixa eu mostrar o Twitter aí pra mostrar os links depois. Beleza. Tá tudo aí. Beleza. Tá tudo aí. Ninguém tem perguntas? Entendeu tudo? A pouco? A pouco? O português deu pra entender? Mais ou menos. Você vai disponibilizar o PowerPoint para a gente? O PowerPoint é o seguinte, nem é um PowerPoint, é um HTML5. Então a apresentação é que está falando do... A apresentação é essa aqui, Interactive Presentation. Então você pode abrir, ver todo o código aí da apresentação. E está de boa, o código é muito limpo, bem certinho. É, esse é o site, o HTML5 Rocks, vai nesse site, tem tudo o que você precisa. Você pode citar alguma coisa a respeito do Node.js, se ele vem para trabalhar junto com o HTML5, porque ele roda no servidor? O Node.js, o que é interessante, porque você deve prestar atenção. O Node.js é o primeiro exemplo que você tem de um... De usando event-driven development. Então, onde tudo é feito através de eventos. Então, hoje em dia, você vê os exemplos, são eventos bobinhos, simples. Talvez o IRC, chat, coisa assim. Mas, minha esperança, o que eu imagino que vai acontecer, é que você vai, com cada vez mais desenvolvedor de interface, fica acostumado com eventos. O conceito de eventos, em vez de você... Hoje em dia, você usa a internet com o produtor como? É tudo, você puxa a informação. Você quer checar seu email, você vai para o seu email. Você quer ir na internet, você vai lá. Você quer ver o tweet, você vai lá. Então, tudo, você vai atrás. Com cada vez mais eventos, você vai ter essa coisa, onde as aplicações vão começar a avisar, eu fiz tal, eu fiz tal. E as outras aplicações vão ficar ouvindo. Então, em vez de... Por exemplo, você usa Growl. Tem um sistema que chama Growl, que tem no OS X, que é um sistema de notificações. Então, toda vez, a coisa fica monitorando um monte de serviços e avisando quando o email entrou. Então, ao invés de você ir lá para ver se tem um email, uma coisa seria um email. Tem um novo tweet. Um novo tweet que menciona o seu nome. Então, esses são os muitos eventos. A razão enorme de até ser interessante é por causa de você estar... Muitas pessoas estão começando a explorar o que é possível com esse modelo de eventos. A razão de isso é pegar o blog. Tecnicamente, o conceito de um blog era possível em 96. Mas o primeiro blog não apareceu até 2009. Em 1999. E não pegou até 2001. Então, o que o Nogiotes está fazendo? Está ensinando pessoas a pensar de um outro jeito sobre aplicativos. Eu acho que é um jeito muito importante que é por causa de atenção. Atenção. Hoje em dia é muito difícil manter a atenção e focar nas coisas. E com cada mês de eventos, eu imagino que as coisas vão pegando a sua atenção quando você está livre e quando tem alguma coisa para ver. Minha expectativa, mas especificamente para HTML5, a única coisa que tem semelhante é o fato de que é JavaScript. E hoje, se você não está aprendendo JavaScript, você não está aprendendo a linguagem que está aprendendo. Tudo é JavaScript e tudo vai ficar cada vez mais JavaScript. E eu vou pular. Apesar que a linguagem tem algumas coisas muito feias, eu acho uma das linguagens que deu mais certo no design da linguagem. E o fato de que tenha usado atividade para o programa funcional direto, eu digo, o produto está muito legal. Uma dúvida? Esse é o background de JavaScript. O JavaScript Oil. Intermediário ou avançado? Intermediário. Tem um que é chamado Eloquent JavaScript. Acabou de ser lançado e é de graça online. Você paga o impresso. Até se você quer comprar impresso, tem desconto 40% até o final do dia hoje. O outro, se você está fazendo coisa avançada, frameworks, coisa assim. O John Resig acabou de lançar um novo livro, não lançou, está em versão beta, chamado Secrets of JavaScript Ninja. É muito bom. Eu nem terminei ainda. Mas, essenciais. Javascript are good parts. Essencial. Eu vou tweetar isso aí depois também. Javascript are good parts to Douglas Crockford. Até se você quer saber tudo sobre JavaScript, as pessoas para seguir são Douglas Crockford, John Resig, Jeremy Ashkenes e tem um cara Dmitry e alguma coisa que faz a biblioteca do processing. Tem até um russo louco também. Obrigado. Você segue esses quatro caras e você vai descobrir tudo sobre como você deve fazer o JavaScript certinho. Mas eu vou tweetar os nomes e os livros depois. Esse aqui é um. Esse aqui é um. Esse aqui é um. REPL. Redevelop print loop no final que você pode poder testar o código direto no browser. Mais. Aissão. P cicátus. P cicátus.